Eu sou o Duo, a coruja verde inteligente Que te ensina idiomas de maneira diferente Aqui no Duolingo aprender é divertido O seu jogo não tem graça, corre, master tá valido Faz o povo instalar com propaganda que engana O jogo é beatwin pra se dar bem, tem que ter grana Contra mim tu nunca ganharia, o mascote é um porco porque esse jogo é uma porcaria Número 1, na categoria, jogo casual Coin Master na batalha vai te dar um pau Porcaria é tentar aprender com o Duolingo Eu prefiro o Open English, que tem professor lingo Você quer beatwin, hipócrita vai te catar Tem anúncio e pouca vida, força todos a pagar O meu não tem anúncio, é pra todo mundo jogar Me arremate pro martelo, essa coruja eu vou atacar É claro que tu tem anúncio, porco delirante Tem propaganda do próprio jogo a todo instante Fica girando caça-níquel pra ganhar moeda Enjoa rápido porque é sempre a mesma merda Usa máscara de ladrão, esse porco Representa bem a roubalheira que é o jogo Completar a coleção de cartas é impossível Só vem repetida, jogo desprezível Lembrei dos seus videozinhos quando falo de ladrão Sequestrando as pessoas e jogando no furgão Quer pagar de engraçadinho? Por favor se toque Só faz piada de quintessérie no Tik Tok Já sei porque você é verde e assim permaneceu É um imaturo, ainda não amadureceu Falou que completar minhas cartas é impossível Impossível é você chegar no meu nível Nesse teu nível lixo eu não vou chegar jamais Pior que o seu jogo são os comerciais A propaganda é uma chatice por isso você vacila Sempre algum mané que fala Você atacou minha vila? Eu sequestro as pessoas não é brincadeira não Cuidado não ignore a notificação Vou pegar esse porco e levar no meu furgão Tu vai virar bacon hoje na minha refeição Falou dos meus comerciais? Tu é um invejoso Que o marketing te humilha que só tem famoso Tem o Rick, o Terry, o Chris e até o Jennifer Lopes No mundo todo minha propaganda é top Mesmo com esse olho gigante você não ta vendo? Que aqui nessa batalha só to te batendo Idiomas o seu jogo tenta ensinar Mas nessa batalha eu te dei aula de como rimar Se você gostou do vídeo se inscreve no canal Deixa o like e compartilha pra geral Não esqueça de ativar o sininho E obrigado por assistir até o final